No mês de maio, continuamos a exibir uma série de reprises com conteúdos que ficaram marcados na história de mais de nove anos do nosso programa. Hoje, vamos começar a reapresentação da série sobre a história da publicidade e propaganda na cidade. Vamos rever a matéria de um sapateiro que é apaixonado pela profissão. E ainda, uma entrevista especial do quadro Papo Gerais para homenagear o Dia do Trabalho. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí. Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Os primeiros registros do segmento na cidade a partir das peças gráficas da década de 30. Vamos rever agora o primeiro capítulo da série, a história da publicidade e propaganda em Uberlândia. Confira! Na década de 30, funcionava aqui a primeira tipografia da cidade. Início da Avenida Afonso Pena, lugar que abrigou durante muito tempo a Livraria Cosmos. Vamos começar agora uma viagem no tempo para entender como aconteceu a evolução da publicidade e propaganda em Uberlândia. Uma história que teve início nas tipografias da velha São Pedro de Uberabinha. Aqui em Uberlândia, nessa década de 30, depois da de 40, havia duas tipografias. Então, eles faziam uns pequenos folhetos que recebiam o nome de avulsos. O proprietário das firmas comerciais, os proprietários, chegavam e diziam Ah, eu vim fazer uns avulsos para divulgar tal coisa, assim, assim. Eles faziam mais a publicidade da prefeitura, a publicidade em época de eleição de candidatos. E era muito bem feito. As máquinas eram lentas, então era tudo manual. Os rolos com a tinta corriam por dentro da máquina e dava tempo da gente pôr e tirar o papel um por um. Você tinha os tipos individuais. Assim como você tem o teclado da datilografia ou mesmo o teclado do computador, você também tinha as gavetas onde tinha os tipos guardados ali. Fazia umas propagandas lindas do Mundo Elegante, que era uma loja de artigos finos para vestuário masculino e feminino, que fazia uma propaganda muito bonita, com papel muito bom. Era um trabalho de elite. E também da loja A Goiana, a Goiana que se escrevia com Y. A Goiana, o templo da moda. O templo era muito usado para lojas nobres. O templo da moda. Historicamente, o que eu já percebi e já vi, que as peças que se usavam antigamente eram a peça de apresentação. Como que se chegava para um varejista, para um comerciante, e falava, olha, este é o meu produto. Então, vem as peças principais, que eram um cartão de visitas, um folheto institucional, o que é o produto, onde ele é fabricado, quais são as qualidades daquele produto. E o material de ponto de venda, que hoje é o trabalho de merchandising supervalorizado, que já era feito há 30, 40, 50 anos atrás, toda a comunicação no ponto de venda. Desde aquelas plaquinhas na fachada, as plaquinhas metálicas, que usava muito, né? Depois vieram os cartazes, tem toda a comunicação visual das fachadas. Aqui em Uberlândia, na nossa região, nós temos um case, que eu acho, assim, fantástico. Na verdade, não era um produto, era uma loja. Chamava Casa Oswaldo Oliveira. E ela pintava porteiras de fazenda. Então, todo mundo que circulava, esse grande sertão aqui, toda a porteira de fazenda estava escrito Casa Oswaldo Oliveira, materiais para construção Uberlândia. E eu acho isso, assim, fantástico, né? Se você for lá em São Paulo falar que o cara fazia isso aqui, eles vão te chamar de louco, né? E a Casa Oswaldo Oliveira, para quem é mais antigo, sabe a força que ela teve. Isso era muito interessante. A gente, às vezes, saía para passear aos domingos e via as porteiras, e a gente falava, eram pichadas. Não era com piche, era com tinta colorida, mas também, às vezes, com tinta preta. E escrito nas porteiras tudo que eles podiam vender e entregar para os fazendeiros. São peças gráficas, você está trabalhando elementos gráficos. Você só não está pintando um papel, mas você está pintando uma porteira, está pintando um baú de caminhão. Aqui, Uberlândia, é curioso. O pessoal sempre foi precursor de atitudes dessa natureza. E não existia departamento de publicidade, assim, não existia empresas especializadas nisso. Não, raramente. Uberlândia sofreu muito na parte de propaganda com a falta de recursos técnicos. Então, não era só a criatividade. Uberlândia só foi ter um sistema de composição, e esse mesmo, uma composição que era limitada, que chamava forma, no início da década de 80. Até então, tudo era tipográfico. Isso antecedeu e talvez até tenha sido um dos fatores que limitou muito o surgimento de agência de propaganda. Isso começou a mudar em 1984, por aí, com o surgimento da BC Propaganda, mas não só pelo surgimento da BC Propaganda, como pela ampliação dos recursos técnicos que começaram a ter com as primeiras máquinas offset, que aí vieram para a Zardo, vieram para a gráfica SAB, imprimindo, no caso da SAB, as listas telefônicas. Essa empresa foi criada em 1969 para fazer lista telefônica. Ela foi e continua sendo um meio de consulta muito útil para o usuário, mas a propaganda era uma lista, era um meio de divulgação que você tinha para poder divulgar a sua empresa. O Berlândia estava em uma fase de um crescimento bem acelerado, então, a competitividade e uma série de fatores, então começou a surgir essa necessidade. E o fato de a gente já estar em uma estrutura que era bem legal, que oferecia meios para a gente fazer, todo tipo de impresso, então, isso foi evoluindo, e foi bem rápido, foi uma coisa bem interessante, porque em dois, três anos, a gente estava com uma estrutura aqui dentro que muita agência de propaganda até hoje não tem. Mas como que foram os primeiros jornais, os primeiros anúncios em Offset? Esse aqui, por exemplo, é um jornal que foi produzido por uma empresa que era minha, chamada Redis, e essa composição era feita por uma máquina que tinha lá, que tinha quatro fontes, tinha uma fonte no corpo 10, uma fonte no corpo 14. Todos os anúncios, como Letra 7 era muito cara, a gente fazia com recortes de letra. Então, vamos dizer assim, os primeiros diretores de arte de Berlândia eram costureiros. O Celso colocava o papel na mesa, fazia a montagem, fotocomposição, fazia a fotocomposição, e vinha colando com cola, aquela cola de sapateiro, e ele tinha um pincel, que eu vinha colocando o pincel atravessado na boca, era como ele colava. E a partir dessa geração do Celso Machado, é que a mídia impressa em Berlândia ganhou uma conotação nova, ganhou um novo visual. Uma vez, por decisão do Dr. Luiz, porque estava surgindo o primeiro jornal em Offset de Berlândia, que foi o Primeira Hora, que ele é de 1982, se eu não estiver enganado, o Dr. Luiz resolveu fazer algumas edições experimentais de um suplemento do Correio de Berlândia colorido e impresso em Offset. E o primeiro desses suplementos foi na inauguração do Estádio Parque do Sabiá. E é o que gostava de escrever, fiz um texto de um anúncio que o Paulinho fez a diagramação. E era uma página em branco, com um título bem grande, e que retratava todo o otimismo de Berlândia com a inauguração do Parque do Sabiá. O título era bem grande, escrito assim, Tomara que fique pequeno. E tinha uma foto pequena do estádio, e embaixo tinha o complemento, porque se for para fazer outro, o Berlândia faz, porque desafio é com a gente mesmo. Esse anúncio, ele bateu tanto na autoestima do Bernandense, que ele foi noticiado até na inauguração, em 1982, no Jogo do Brasil e Ele, saiu no Estádio de Minas, uma matéria falando do convencimento e da capacidade de criação do pessoal de Berlândia. O marketing chegou como uma técnica, veio dos Estados Unidos e tal. Só que as pessoas já praticavam, não com a técnica. Tem a velha história do pipoqueiro, que é um marqueteiro nato. Ele põe um carrinho de pipoca na frente da escola, meia hora antes de bater o sinal, ele solta uma fornada, uma panela de pipoca, aquele aroma ali sobe. Ele fez marketing. E ele conhece o nome das crianças todas. Olha só, ele já tinha uma noção de CRM, que hoje todo mundo dá nome a isso, e ele já sabe o nome das crianças. Ele já dava crédito, o menino estava sem dinheiro, e falou, não, você paga amanhã. Isso é uma técnica de marketing. O pipoqueiro já fazia, né? Um anúncio que me chamou a atenção era de um texto que tinha uma imagem que dizia que era mais fácil riscar um fósforo do que criticar a escuridão. Eu lembro de uma página inteira desse anúncio, né? Então eu ficava pensando, nossa, que coisa, né? Isso aqui é profundamente de fazer reflexão, né? Patrocínio Algar Gente servindo gente Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais Forroanga de zu O que é uma imagemチャンネル que também tem um díxito para responder às filmes de Incentivo e na様